A Sura da Caverna Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Louvor a Allah, que fez descer sobre seu servo o livro e nele não pôs tortuosidade alguma Pelo reto, para advertir os descrentes de veemente suplício de sua parte E alviçarar os crentes que fazem as boas obras que terão belo prêmio Nele permanecendo para todo o sempre E para admoestar os que dizem, Allah tomou para si um filho Nem eles, nem seus pais têm ciência disso Grave palavra a que sai de suas bocas Não dizem, senão mentiras E talvez, Muhammad, te mates de pesar após a partida deles Se não creem nesta mensagem Por certo, fizemos do que há sobre a terra Ornamento para ela Afim de pôr a prova qual deles é melhor em obras E por certo, faremos do que há sobre ela superfície árida Supões que os companheiros da caverna e do Arrakin Sejam entre nossos sinais algo de admiração Quando os jovens se abrigaram na caverna e disseram Senhor nosso, concede-nos misericórdia de tua parte E para nós dispõe retidão em tudo o que nos concerna Então, na caverna, estendemos-lhes um véu sobre os ouvidos durante vários anos Em seguida, despertámos-los para saber qual dos dois partidos Enumerava melhor o tempo em que lá permaneceram Nós te narramos sua história com a verdade Por certo, eles eram jovens E criam em seu Senhor E aos quais acrescentamos orientação E revigoramos-lhes os corações Quando se levantaram e disseram Nosso Senhor é o Senhor dos céus e da terra Não invocamos, além dele, Deus algum Com efeito, nesse caso, estaríamos dizendo um cúmulo de blasfêmia Este nosso povo tomou, além dele, outros deuses Que façam vir, a respeito desses, uma evidente comprovação Quem mais injusto, pois, que aquele que forja mentiras acerca de Allah E disseram uns aos outros Quando vos ouvidos, apartado deles e do que adoram Em vez de Allah Então, abrigai-vos na caverna Vosso Senhor espargerá sobre vós Algo de sua misericórdia E para vós, disporá apoio em vossa condição E para vós, desceram-se E para vós, desceram-se E para vós, desceram-se Visto o sol, quando se levanta Declinar de sua caverna pela direita E quando se punha Desviar-se deles pela esquerda Enquanto que eles se achavam em um espaço dela Isso é um dos sinais de Allah Aquele a quem Allah guia É o guiado E para aquele a quem descaminha Não lhe encontrarás protetor, conselheiro E tu os suporias despertos Enquanto estavam adormecidos E fazíamos-los se virarem Para a direita e para a esquerda E seu cão tinha estendidas As patas dianteiras No limiar da caverna Se tu os houveses avistado Haver-lhes ias voltado às costas Fugindo E haverias ficado Cheio de pavor deles Cheio de pavor E o que eles se achavam Para que eles se achavam E aí E assim como os adormecemos, despertamos-os para que se interrogassem entre eles. Um deles disse, quanto tempo permanecestes aqui? Disseram, permanecemos um dia ou parte de um dia. Outros disseram, vosso Senhor é bem sabedor de quanto permanecestes. Então, enviai um de vós à cidade com esta vossa moeda de prata, e que olhe qual mais puro alimento, e que deste vos faça vir sustento, e que ele sutilize, e que não deixe ninguém perceber-vos. Por certo, se eles obtêm poder sobre vós, apedrejar-vos-ão ou far-vos-ão tornar a sua crença, e nunca seríeis, nesse caso, bem-aventurados. E aí E aí E aí E assim como os fizemos despertar, Fizemos-los descobertos para saberem que a promessa de Alá é verdadeira, e que a hora é indubitável quando disputavam entre eles sua questão. Então disseram, Edificai sobre eles uma edificação. Seu Senhor é bem sabedor deles. Mas aqueles cuja opinião prevaleceu, disseram, Que elijamos sobre eles uma mesquita. E aí 32...seyقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب 33..ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل Alguns dirão, eram três, sendo o seu cão o quarto deles E outros dirão, eram cinco, sendo o seu cão o sexto deles Conjeturando o invisível E outros ainda dirão, eram sete e seu cão o oitavo deles Diz-e, meu senhor é bem sabedor de seu número Não os conhece, senão poucos Então não alterques sobre eles, senão em altercação ligeira E não consultes a seu respeito a nenhum deles E não digas a respeito de uma coisa Por certo, fala-a, ei, amanhã Exceto se acrescentares, se Allah quiser E lembra-te de teu senhor quando o esqueceres E dize, quiçá meu senhor me guie Ao que é mais próximo que isso, em retidão E eles permaneceram em sua caverna, trezentos anos E acrescentaram-se nove Diz-e, Allah é bem sabedor de quanto lá permaneceram Dele é o invisível dos céus e da terra Quão bem ele vê e quão bem ele ouve Eles não têm além dele protetor algum E ele não associa ninguém a seu julgamento E recita o que te foi revelado do livro de teu senhor Não há quem possa alterar suas palavras E não encontrarás, além dele, refúgio algum E ser paciente permanecendo com os que invocam seu senhor Ao amanhecer e ao anoitecer Desejando-lhe a face E não afaste deles os olhos Desejando o ornamento da vida terrena E não obedeças àquele cujo coração Tornamos desatento à nossa lembrança E que segue sua paixão E cuja conduta excede os limites Desejando o ornamento da vida E dizem-lhe a verdade emana de vosso senhor Então quem quiser que creia E quem quiser que renegue a fé Por certo, preparamos para os injustos Um fogo cujo paredão de labaredas Os abarcará E se pedirem socorrimento Terão socorrimento de água Como metal em fusão Escaldar-lhes-á as faces Que execraveu bebida E que viu o recinto de permanência Quanto aos que creem E fazem as boas obras Por certo, não faremos perder o prêmio De quem bem faz em obras São valor A verão É isso aí Esses terão os jardins de Éden, abaixo dos quais correm os rios. Nesses, serão enfeitados com braceletes de ouro e se vestirão com trajes verdes de fina seda e de brocado. Nesses, estarão reclinados sobre coxins. Que excelente retribuição e que aprazível recinto de permanência. E propõem para eles um exemplo, dois homens. Fizemos para um deles dois jardins de videiras e cercamos-los com tamareiras e fizemos entre ambos searas. Cada um dos jardins deu seu fruto e nada se lhe diminuía. E através de ambos fizemos emanar um rio. E tinha a ele outros frutos. Então disse ao seu companheiro enquanto dialogava com ele Sou mais que tu em riqueza e mais poderoso em número de pessoas. E entrou em seu jardim, sendo injusto para com si mesmo. Disse, não penso jamais que este pereça. E não penso que a hora de venha. E em verdade, se for levado a meu senhor, encontraria por fim outro melhor que este. Seu companheiro disse-lhe enquanto dialogava com ele Renegas aquele que te criou de pó, em seguida de gota seminal. Depois, formou-te um homem? Mas eu digo que Allah é meu senhor e não associo ninguém a meu senhor. E entrando em teu jardim, houvesse dito Que seja o que Allah quiser, não há força senão com a ajuda de Allah. Se me vês a mim, menos que tu em riquezas e em número de filhos. Então, quissá, meu senhor, me conceda algo melhor que teu jardim. E sobre este, envie ruína calculada do céu. Então, tornar-se-á em superfície escorregadia. Ou sua água, tornar-se-á subterria e jamais poderás readquiri-la. E foram devastados seus frutos. Então, ele amanheceu, meneando as mãos, atormentado pelo que havia despendido nele. Enquanto o jardim era deitado abaixo, sobre seus tetos, e disse Quem dera não houvesse eu associado ninguém a meu senhor. E não houve para ele, hoste alguma que o socorresse, em vez de Allah, e não foi socorrido. Aí, a proteção é de Allah, o verdadeiro. Ele é o melhor em retribuição e melhor em final feliz. E para eles propõe o exemplo da vida terrena. É como a água que fazemos descer do céu, e com ela se mescla a planta da terra. Então, esta se torna a palha que o vento dispersa. E Allah, sobre todas as coisas, é onipotente. As riquezas e os filhos são o ornamento da vida terrena. Mas as boas obras duradouras são, junto de seu senhor, melhores em retribuição e melhores em esperança. E um dia, faremos caminhar as montanhas, e tu verás a terra aplanada. E reuni-los, emus, e não deixaremos nenhum deles sequer. E serão expostos em fila a teu senhor. Ele dirá, com efeito, chegais a nós como vos criamos da vez primeira. Aliás, pretendíeis que vos não faríamos um tempo prometido para serdes ressuscitados. E atualizamos. E atualizamos. E será posto o livro à vista, então tu verás os criminosos atemorizados do que nele há, e dirão, Ai de nós! Por que razão este livro não deixa nem coisa pequena nem coisa grande sem enumerá-la? E nele encontrarão presente o que fizeram, e teu Senhor não faz injustiça com ninguém. E se sentissem para a vida, e seus filhos e seus filhos e seus filhos. E se sentissem para a vida, e seus filhos e seus filhos. E quando dissemos aos anjos, prosternai-vos diante de Adão, então eles se prosternaram exceto Iblis. Ele era dos dins e desobedeceu a ordem de seu Senhor. Então vós tomai-lo e a sua descendência por aliados em vez de mim, enquanto eles vos são inimigos? Que execrave ou troca para os injustos? Não os fiz testemunhas da criação dos céus e da terra, nem da criação deles mesmos. E não é admissível que eu tome os descaminhadores por amparo. E um dia ele dirá, chamai meus parceiros que pretendestes serem deuses, então eles os convocarão e não lhes atenderão, e faremos entre eles um vale de destruição. E os criminosos verão fogo, então pensarão que nele irão cair, e fora dele não encontrarão refúgio. E com efeito, patenteamos neste Alcorão para os homens algo de cada exemplo. Mas o ser humano está, mais que tudo, em contenda. E o que impediu os homens de crerem, quando lhes chegou a orientação e de implorarem o perdão de seu Senhor, não foi senão a exigência de lhes chegarem os procedimentos de punição dos antepassados, ou de chegar-lhes o castigo pela frente. E não enviamos os mensageiros, senão por alviçareiros e admoestadores. E os que renegam a fé discutem com falsidade, para com esta refurtar a verdade. E eles tomaram meus sinais, e o que lhes é admoestado por objeto de zombaria. E quem mais injusto, que aquele a quem são lembrados os sinais de seu Senhor, e ele lhes dá de ombros, e esquece o que suas próprias mãos anteciparam. Por certo, fizemos-lhes véus sobre os corações, a fim de o não entenderem, e nos ouvidos, surdez. E se tu os convocas à orientação, nesse caso, jamais se guiarão. E teu Senhor é o perdoador, o possuidor da misericórdia. Se eles os culpassem pelo que cometeram, apressaria para eles o castigo, mas terão um tempo prometido, do qual não encontrarão escape algum. E a essas cidades, aniquilâmo-las, quando foram injustas, e fizemos para seu aniquilamento, um tempo prometido. E lembra-lhes de quando Moisés disse a seu jovem servo, não deixarei de andar, até atingir a junção dos dois mares, ou passarei décadas andando. E quando atingiram ambos a junção dos dois mares, esqueceram seu peixe, e este tomou seu caminho no mar, penetrando nele. E quando atravessaram ambos esse lugar, ele disse a seu jovem servo, traze-nos o almoço. Com efeito, deparamos fadiga nesta nossa viagem. O jovem servo disse, viste quando nos abrigamos no rochedo? Então, por certo, esqueci o peixe, e não me fez esquecê-lo, senão Satã. E ele tomou seu caminho no mar. Que admirável! Moisés disse, isso é o que buscávamos. Então, ambos voltaram, seguindo suas próprias pegadas. E encontraram um de nossos servos, ao qual concederamos misericórdia, vinda de nós, e ensinaram-lhe a ciência de nossa parte. Moisés disse-lhe, Moisés disse-lhe, posso seguir-te com a condição de que me ensines algo do que te foi ensinado de retidão? O outro disse, Por certo, não poderás ter paciência comigo. E como pacientar acerca do que não abarcas em ciência? Moisés disse, Encontrar-me às pacientes, se a lá quiser, e não te desobedecerei ordem alguma. O outro disse, Então, se me seguires, não me perguntes por coisa alguma, até que te faça menção desta coisa. Então, ambos foram adiante, até que quando embarcaram na nau, ele a furou. Moisés disse, furaste-a para afogar seus ocupantes? Com efeito, fizeste algo nefando. O outro disse, Não te disse que, por certo, não poderias ter paciência comigo? Moisés disse, Não me culpes pelo que esqueci, e não me imponhas dificuldade acima de minha condição. Então, ambos foram adiante, até que quando depararam um jovem, então ele o matou. Disse Moisés, Mataste uma pessoa inocente, sem que ela haja matado outra. Com efeito, fizeste algo terrível. O outro disse, Não te disse a ti, que por certo, não poderias ter paciência comigo? Moisés disse, Se depois disso, te perguntar por algo, não me acompanhes mais. Com efeito, conseguiste, de minha parte, uma desculpa. Então, ambos foram adiante, até que, quando chegaram aos moradores de uma cidade, pediram a seus habitantes alimento, e estes recusaram-se a hospedá-los. Então, aí, encontraram ambos um muro prestes a desmoronar-se, e ele o aprumou. Moisés disse, Se quisesses, receberias prêmio por isso. O outro disse, Esta é a hora da separação entre mim e ti, informar-te, ei, da interpretação daquilo, com que não pudeste ter paciência. Quanto a mal, pertencia a ela a pobres que trabalhavam no mar. Então, desejei danificá-la, pois, adiante deles, havia um rei que tomava por usurpação toda a nau não danificada. E quanto ao jovem, seus pais eram crentes, e receávamos que ele os induzisse à transgressão e à renegação da fé. Então desejamos que seu Senhor lhes substituísse o filho por outro, melhor que ele, em pureza, e mais próximo, em blandícia. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 21. 24. 22. 23. 24. 24. 24. 25. 25. 25. 26. E, quanto ao muro, ele pertencia a dois meninos órfãos na cidade, e debaixo dele havia um tesouro para ambos. E seu pai era íntegro. Então teu Senhor desejou que ambos atingissem sua força plena e fizessem sair seu tesouro por misericórdia de teu Senhor. E não o fiz por minha ordem. Essa é a interpretação daquilo com que não pudeste ter paciência. E eles te perguntam Muhammad por Zul Qarnayn. Diz-lhe, far-vos a imensão dele. Por certo, empossamo-lo na terra e concedemo-lhe caminho de acesso a cada coisa. Então ele seguiu um caminho. Até quando atingiu o lugar do pôr do sol, encontrou este pondo-se numa fonte quente e lodosa e junto dela encontrou um povo incrédulo. Dissemos, ó Zul Qarnayn, ou os castigas, ou os tratas com benevolência. Diz-lhe, quanto ao que é injusto, castigá-lo-emos. Em seguida, será levado a seu Senhor. Então ele o castigará com terrível castigo. E quanto a quem crê, e faz o bem, terá como paga a mais bela recompensa. E dir-lhe-emos o que for fácil de nossas ordens. Em seguida, seguiu outro caminho. Até que quando atingiu o lugar do nascer do sol, encontrou-o nascendo sobre um povo para quem não fizermos proteção alguma contra ele. Assim foi, e com o efeito, abarcávamos em conhecimento tudo o que ele possuía. Até que quando atingiu um lugar entre as duas barreiras, encontrou para além delas um povo que quase não entendia língua alguma. Disseram, ó Zul Qarnayn, por certo, Iajuj e Majuj estão semeando a corrupção na terra. Então poderíamos pagar-te um tributo para fazeres uma barreira entre nós e eles? Ele disse, aquilo em que meu Senhor me empossou é melhor. Então ajudai-me com força e eu farei um obstáculo entre vós e eles. Dá-me pedaços de ferro e os foi utilizando na construção até que quando nivelou os dois lados das barreiras, disse, soprai, e sopraram até que quando o fez em fogo, disse, dá-me cobre, que sobre ele o verterei. Então Iajuj e Majuj não puderam escalá-lo e não puderam perfurá-lo. Disse, este é misericórdia de meu Senhor e quando a promessa de meu Senhor chegar, ele o fará pó e a promessa de meu Senhor é verdadeira. E nesse dia, deixá-los emos se agitarem undantes, uns sobre os outros, e se soprará na trombeta, então juntá-los emos a todos. E nesse dia, exporemos abertamente a agenda aos renegadores da fé. Aqueles cujos olhos estavam vendados para minha mensagem e nada podiam ouvir. Os que renegam a fé, supõem que tomarão meus servos por aliados além de mim? Por certo, prepararemos a agenda como hospedagem para os renegadores da fé. Diz a Muhammad, informar-vos-emos dos mais perdedores em obras? São aqueles cujo esforço na vida terrena se descaminha, enquanto supõe que eles fazem o bem. Esses são os que renegam os sinais de seu Senhor e seu deparar, então serão anuladas suas obras e no dia da ressurreição não lhes estipularemos peso algum. É que sua recompensa será agena, porque renegaram a fé e tomaram meus sinais e meus mensageiros por objeto de zombaria. Por certo, os que creem e fazem boas obras terão os jardins de Al-Firdaus por hospedagem. Neles serão eternos e de onde não buscarão mudança. Diz-se, se o mar fosse tinta para registrar as palavras de meu Senhor. Em verdade, o mar exaurir-se-ia antes de se exaurirem as palavras de meu Senhor, ainda que fizéssemos chegar outro igual em auxílio. Diz-se, se o mar fosse tinta para registrar as palavras de meu Senhor, ainda que fizéssemos que fizéssemos que fizéssemos que fizéssemos que fizéssemos que fizéssemos. Diz-se, sou apenas um mortal como vós. Revela-se-me que vosso Deus é Deus único. Então, quem espera pelo deparar de seu Senhor que faça boa ação e não associe ninguém à adoração de seu Senhor.